E nesta sexta-feira às 20h30 temos encontro marcado no Insights e Soluções. E que tal conhecermos mais sobre o potencial tecnológico da cidade de Francisco Beltrão? Teremos a participação do secretário de Planejamento e Coordenação Tecnológica do município, Alexandre Pecoá. E também teremos a participação do superintendente da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Estado, Gilles Balbinotti. Até sexta, eu te espero conectado!